Fala galera, aqui quem está falando é Tiki pra trazer pra vocês galera mais um vídeo aqui de Soca Minas 2017 Vídeo em desejo a vocês, se inscrevam no canal, deixem o like, compartilhem nas redes sociais galera E se inscrevam no canal dos parceiros que estão aí na descrição Galera, no último vídeo a gente jogou muito mal, só conseguimos um empate e uma derrota lá contra o time do Bahia Que se encontra aqui ó, onde o Bahia está, está aqui em 13º colocado ali, a gente perdeu pra eles E o Botafogo que está aqui na lanterna galera, na lanterna do campeonato A gente só ficou no empate, foi um jogo muito, muito ruim e aqui só vai ter jogo épico galera Vamos pegar aqui o time do Corinthians e depois vamos pegar o Santos aí na final da Copa do Brasil Para ver aqui, a gente vai pegar o Corinthians aqui e vamos jogar na final aqui da Copa do Brasil Aqui contra o time do Santos e depois só vai faltar dois jogos aí pra gente terminar essa temporada aqui Galera, se vocês tiverem sugestões aí de jogadores pra gente contratar pra temporada que vem Pode deixar aí na descrição aí do vídeo que eu vou pesquisar e vou deixar aqui já na anotação Já pra quando a gente for fazer nossas contratações Temos ali uns de milhões ali no encaixe ali já pra gente gastar aí Pra reforços aí pra próxima temporada A gente já vem aí, a gente é bicampeão aí da Copa da Libertadores E é campeão só da Copa do Brasil Bora tentar aqui, não, a gente foi campeão, parece que foi duas feitas na Copa do Brasil Eu não me lembro, parece que foi, eu não sei se tem como a gente ver aqui Mas não vou ver agora, não vou ver depois, aí eu pego e digo a vocês Esse aí, vamos que vamos aqui, a gente vai pegar o Corinthians A gente com essa formação que a gente tá aqui, galera, a gente não conseguiu a vitória lá contra o Bahia E nem contra o time do Botafogo Bora aqui mudar, então, eu vou botar aqui, deixa eu ver, eu acho que eu vou com essa outra aqui, ó Esse 4, 4, cadê? Eu nem vi o nome direito aí Que é 4, 2, 3, 1, não, não, essa formação não Deixa eu ver aqui esse, cadê o, não, tá bem É essa aqui, ó, essa aqui, ó Esse 4, 2, 2, 2 aí É a formação que a gente começou a temporada aí e a gente tá indo bem Agora estamos com um bocado de desfalque aqui, estamos com 3 desfalque aí no time Com um jogador suspenso, eu não sei porque eu ouço, no outro não tá Deixa eu ver aqui, deixa eu ver aqui se tá oculto, né É, é, os ocultos é aqueles ali que estão machucados Tem Naguepam, tem Valdívia, nosso Valdívia que tá jogando muito aí no nosso time Está machucado, bora ver aqui, ó Aqui, só é o outro que também tem, outro que tá também em suspenso Eu acho que ele já voltou já Eu acho que ele já voltou já, quem não tá mostrando ali É isso aí, bora ver que eu vou jogar com essa formação agora e vou botar aqui Sim, galera, nos últimos 3 vídeos aí, o áudio do jogo ficou muito alto Então nesse jogo aqui eu vou tirar ali o som do fundo do jogo Só pra não ficar muito alto, porque eu não consegui aqui baixar Tá ruim aqui pra baixar, então é melhor ficar sem o som mesmo do jogo Só eu mesmo falando Deixa eu ver, eu vou tirar aqui esse Romero aqui Não, Romero tá jogando muito Será que Romero jogaria bem aqui desse lado? Vou deixar ele aqui no lugar de Alan Ruiz Vou deixar Alan Ruiz de um banco aí No segundo tempo eu acho que eu coloco ele Vou botar aqui Miguel Borra aqui no lugar de Ruiz Miguel Borra tá atravessando uma má fase aí no nosso time Tá caindo o rendimento dele E eu acho que é só essa substituição Deixa eu ver aqui instruções Vou deixar o próprio campo Vou deixar em todo o campo É, vou deixar em todo o campo aí contra o Corinthians Misto, misto, normal Tá todo mundo certinho ali É isso aí, vamos que vamos contra o Corinthians Não vou mudar ninguém Vamos que vamos aí para esse jogo A gente vem ter uma derrota terrível aí Contra o time do Bahia Isso aí galera, antes de começar Já tirei aqui Para a gente ir para o jogo aí Contra o time do Corinthians Vai ficar sem um som Som de fundo aí do jogo Mas é melhor Para a gente não ficar com só Aquele som muito alto Até eu tava incomodado galera Quando eu ia editar os vídeos Então vamos que vamos aí Contra o time do Corinthians aqui nesse primeiro tempo Já começa o melhor em dois chutes contra nenhum aí do time da gente A gente já deu uma melhorada assim ali Mas tem um lance ali para o time do Corinthians Toque de bola no meio Pega ali nosso goleirão ali Danilo Fernandes faz a defesa A gente deu uma melhora Já igualou aí com o time deles Tem um lance ali para o time do Corinthians Galera, é pênalti ali para o time do Corinthians Oscar Romero correu Gol do time do Corinthians Um acero aí Nesse primeiro tempo aos 45 É isso aí, acabou ali o primeiro tempo A Debaio não tá jogando nada aqui no jogo Bora mudar de lado aqui ele com Miguel Borra Miguel Borra também não tá jogando muito bem Oscar Romero não tá jogando bem desse lado Bora mudar de lado aqui com Bruno César Bora ver se Bruno César pode render bem do outro lado É só essa mudança mesmo ali no meu campo Vamos que vamos aí para esse segundo tempo aí Contra a equipe do Corinthians 1x0 ali para eles aí no primeiro tempo A gente não tá jogando bem depois Da gente perder aqueles nossos jogadores importantes aí para o nosso time Ó, tem mais um lance ali para o time do Corinthians Olha o cruzamento na área pode ser o segundo Gol Gol do time do Corinthians 2x0 aí No começo do segundo tempo Tem mais um lance ali para eles Eu vou ter que mudar aqui na tática do time Não estamos indo bem 3x0 ali para o Corinthians Não sei o que que aconteceu É praticamente eu sei porque nossos jogadores aí Importante tá fora do time Vou deixar aqui com um armador aqui Bruno César Cadê Bruno César Batedor de pênalti Certo Todo mundo certo Aqui é Só essa mudança mesmo ali E vamos que vamos aí para esse Aliás Deixa eu dar uma olhada aqui Quem tá jogando mal aqui né A Deboa tá jogando mal Então eu vou botar aqui Lopes Aqui no lugar dele Vou deixar Tá jogando bem ali A Deboa não tá jogando bem Vou deixar ela aqui Cada um do seu lugar de origem É Só essa mudança Lopes Tá muito mal aí Com a moral muito baixa Mas bora tentar Bora arriscar Eu nunca tá com a gente Que a gente tem ali no banco A Deboa não tá jogando bem Então vou botar ele ali Vamos que vamos aí para esse restante do jogo Aí galera Não tá dando para a gente esse jogo aqui Nossa 4x0 ali para a equipe do Corinthians Que pisa Dentro de casa aí Muito vergonhoso aqui Não tô gostando de ver esse jogo aí Muito, muito Nossa galera Não sei nem qual Deixa eu ver aqui O que eu posso fazer Eu não posso fazer nada aqui na formação No time Não temos opção boa para botar aqui Eu vou botar Então vou tirar aqui Já que Cadê O Bruno César melhorou Aliás Não melhorou Tá muito mal aqui ainda Vou deixar o Bruno César no seu lugar aqui Ele joga bem Vou botar aqui Alan Ruiz E no meu campo de volante A gente não tem volante né Não tem só tem laterais Só tem laterais aqui O Almeida Esse nossos zagueiros aqui Não joga como volante também Então não temos mais o que fazer Esse é o time Que a gente tem que jogar aí Não tem time melhor Aliás Deixa eu deixar aqui Em todo o campo mesmo A gente já tá perdendo Ficar ali se Ficar ali se protegendo Na própria área Não Vou deixar aí em todo o campo Aí mesmo Vão que vão aí Para o restante do jogo Um jogo muito feio Contra o time do Corinthians Tomara que não seja assim Lá na final Contra o time do Santos Tem um lance ali Novamente Para o time do Corinthians Nossa Já tá goleada Os caras ainda querem fazer mais Tem uma foto ali Pode ser só amarelo Para o nosso jogador Esse aí amarelado ali Daniel Alves Esse aí Nosso lateral direita Tem mais um lance Ali para o time do Corinthians Só da Corinthians Nesse jogo Na trave Gol do time do Corinthians 5 a 0 ali Nossa Que pisa Só um gol de honra Pelo menos um gol de honra É Pelo menos um gol de honra De pênalti ali Miguel Borra Pode fazer o gol de honra Gol do time do Internacional Pelo menos um Só para não ser debuchudo ali 5 a 1 ali Para o time do Corinthians Mais uma derrota Pelo menos um gol ali Será? É Pode ser Pode ser mais um pênalti ali Para a gente Pode fazer Fazer dois golzinhos Só dois golzinhos Só para não ser feio É Só para não sair feio Aí na No jogo 5 a 2 No finalzinho ali Do jogo A gente deu uma melhor A tacinha Quase igual a 10 chutes Contra 11 Aí do time deles Pós-bola A gente ficou com a pós-bola Ali Mas não conseguimos Virar o jogo Não dava mais tempo Se ele deve descer Mais um tempinho ali Eu acho que a gente Conseguia Pelo menos um empate Mas Tava muito Muitos gols Ali para a gente reverter Isso O Palmeiras Aí no perto Para ninguém Fez mais uma fítima Ali o time da Ponte Preta 4 a 1 Deixa eu ver aqui A gente tem seis colocados Vamos jogar a final Da Copa do Brasil Contra O time do Santos Tomara que nossos jogadores Tenham voltado De suspensão Boa notícia galera Nossos jogadores Voltou aí De suspensão Valdívia Valdívia e Fernando Bob Os dois voltou De suspensão Então a gente vai Para essa final Aqui da Copa do Brasil Com o time quase completo Só faltou O Naguipa Que está Está machucado Está lesionado Só vai voltar Ano que vem Então bora ver aqui O time está completo Fernando Bob E Valdívia E os nossos dois jogadores Que estavam em suspenso Então a gente vai Com o time completo Aqui para essa final Contra o time Dos Santos É Eu já Eu já mudei tudo Que tem que mudar Aqui ó Adebayo Valdívia Oscar Romero Está todo mundo certo Aí Vou deixar em todo o campo Contra o time do Santos Porque a gente está jogando Em casa A gente tem que fazer A vitória aqui E já consegui Já esse título aqui Já garantei Mais um título Aí para o currículo Da gente Esse aí Vamos que vamos Contra o time do Santos Vai rolar a bola Nesse primeiro tempo Contra a equipe do Santos Aqui Final aí Da Copa do Brasil Já começou o jogo Ali totalmente frenético Um chute Para cada lado Ali nesse primeiro tempo Ó Já tem um lance Ali para a gente Pode já sair O gol do primeiro tempo Olha o toque de bola Não mete O pega ali O goleiro O Vladimir Faz a defesa Aí nesse primeiro tempo A gente já começou bem Já começamos Indo para cima Aí do time do Santos É galera O jogo Nesse primeiro tempo Jogo totalmente Pegado aí Nesse primeiro tempo Nove chute Contra quatro Do time da gente Ali Deixa eu ver aqui Até o maior Tá mais ou menos No jogo Não tá indo bem Nos últimos jogos Aí Caiu o rendimento Quem tava jogando Bem era na guepa Mas Ele se lésionou Uma contusão Muito gravíssima Ali Então eu não vou mudar Ninguém Para esse segundo tempo A gente tá jogando bem Demos nove chute Contra quatro Do time do Santos Dá para a gente fazer Já o gol da vitória Já nesse começo Desse segundo tempo Tem um lance Ali para o time do Santos Olha o toque de bola No meio O goleiro Pega ali Fernando Nossa Daniel Fernandes Faz a defesa Eu pensei que eles iam fazer O gol Tem um lance Ali para a gente Contra-ataque Ali da equipe Do Santos E gol do Santos Ali Um a zero Nossa galera A gente tem que fazer Pelo mesmo gol de empate Para acabar o jogo Ali Nossa galera Não conseguimos o título Aí Contra a equipe do Santos Nossa A gente não tá atravessando Nesses últimos jogos A gente não tava Muito o meio Eu tava Já tava Presentindo Que a gente não ia conseguir Esse título Fechamos a temporada Sem o título Aqui da Copa do Brasil B Mas pelo menos Conseguimos aí A Copa do Brasil A Que é duas Copas do Brasil Que tem aqui Só que é menos Conseguimos uma E perdemos a outra Para o time do Santos E no próximo vídeo Vamos jogar aqui Contra o time do Goiás Que é o Cadê? Ele está aqui Em 16º colocado Com 36 pontos Vai ser só dos jogos Vai ser só dos jogos Que vai ter No próximo vídeo Para começar A outra temporada A gente vai pra A gente vai pra 2018 Já que é o ano Da Copa do Mundo É o ano Da Copa do Mundo Já aí A gente vem Muito o maior Existe dos últimos Três jogos Três derrotas Três derrotas consecutivas E um empate Depois de a gente ter Atravessado uma boa fase Aqui não sei quantos jogos Foi Se eu sei que foi Muitos jogos aí Que a gente ficou Sem perder A gente tem Uma ótima temporada Conseguimos O título Da Libertadores Conseguimos O título Da Copa do Brasil Só não conseguimos Aqui o título Da Série A E o título Da Copa do Brasil B Que a gente não conseguiu Então galera A gente mais ou menos É uma temporada boa No próximo vídeo A gente vai fazer Os últimos dois jogos E depois desse vídeo A gente vai fazer Outro vídeo Fazendo contratações Então é isso aí galera Vou ficando Por aqui Pedindo um Deixe a vocês Se inscreva no canal Deixe seu like Compartilhe Na rede social Galera Ative com seus amigos Até o próximo vídeo Fui Fui